Oi, é isso as pessoas do canal! Sim, eu sei que todos vocês são muito ruins, tá? Eu sei que vocês vão lá na casa de vocês, vocês entopem um vaso lá, entendeu? Você andando como se não tivesse acontecido. Aí alguém pergunta Ué, quem entupiu o vaso? Não é, não fui eu, não sei. Eu nem uso banheiro, gente. Aí vocês vão lá, vocês vão lá na geladeira, achando um pedacinho de chocolate, sabe que o seu irmão guardou. Mocosadinho pra você não achar, você faz o quê? Você come. Eu sei que você vê a louça suja na sua pia, tá? E deixa a sua mãe lá, você explodir, lavando a louça sozinha. Aí ela pergunta, ai, foi o aninho dela pra mostrar. Ai, não posso, tenho que estudar. Eu sei que vocês são assim, eu sei que vocês são assim. Mas, de qualquer forma, eu não tô aqui pra falar sobre isso, tá? Não tô aqui pra xingar vocês, né? Porque pra xingar vocês você já tem uma mãe, já tem um pai, já tem uma avó, já tem uma tia, né? Não precisa ver o que ficar xingando as pessoas, não é mesmo? Eu tô aqui pra falar sobre um assunto muito chato que aconteceu na minha adolescência, pré-adolescência, sei lá o quê. E talvez que se você tem ali 12, 13, 14, 15 anos, talvez você também tenha passado por essa coisa, ou esteja passando, que é o seguinte, as pessoas incomodando você, porque você ainda não ficou com ninguém. Ou seja, você é o famoso BV, né? O famoso boca virgem da escola, todos os amigos lá já pegavam todo mundo, menos quem? Menos você, porque você o quê? Você é diferenciado. Eu era essa pessoa do meu colégio, eu era a pessoa que nunca tinha ficado com ninguém, que tinha vergonha, que era toda esquisitinha, que era filha da professora, que não tinha muitos amigos, como eu já falei pra vocês várias vezes, eu tinha somente uma amiga. Só que assim, tudo bem nunca ter engajado ninguém, enfim, esse tipo de coisa assim, tudo bem, você pode fazer as coisas que você quer no momento que você quer, no momento que você acha adequado. Só que as outras pessoas, as coleguinhas, elas não conseguem respeitar esses momentos da sua vida. Elas não conseguem respeitar esse momento das descobertas. Elas simplesmente não conseguem respeitar a individualidade do coleguinha próximo. Idiotas. No meu colégio, eu tinha essas meninas que eram mais populares, que já tinham desde os 12 anos ficado com um zilhões de pessoas. Tipo assim, quem nunca tinha ficado com ninguém era muito estranho, tipo, sabe? E aí o que elas faziam? Elas faziam questão de te fazer perguntas constrangedoras na frente da turma inteira. Então, às vezes eu entrei numa sala, na aula de teatro, eu pisei na sala e a primeira coisa que essa menina fez foi perguntar pra... não foi pra mim, porque ela não tinha me visto ainda, mas foi com uma outra colega assim, tá, mas tu é bebê? Vem assim, na frente de todo mundo. Do nada, do nada. Elas estavam conversando sobre sei lá, sobre a aula de teatro e aí do nada ela resolveu perguntar isso pra quê? Não foi porque ela queria saber, foi porque ela queria constranger a menina, porque ela sabia que a menina era. Pra todo mundo ficar tipo... Neste mesmo momento que eu escutei essa pergunta, eu dei meia volta e saí fora, né? porque eu pensei, a próxima ser atingida vai ser eu e eu não quero falar nada sobre a minha vida pessoal que não interessa a você porque as pessoas não conseguem entender assim, ó se tu é amiga da pessoa, tu vai contar pra ela os seus segredos e tal mas se tu não é, se tu é sua colega e vocês não se conversam porque que a primeira coisa que tu tem que falar pra menina ou tu tem que conversar com ela é sobre um assunto delicado que ela não quer contar e tu sabe que ela não quer contar porque tu é ruim, tu é malvadinha malvadinha Aí, obviamente, toda vez toda, acho que você deve estar na sua escola isso até hoje, tinha aquela brincadeira de verdade de consequência sabe? Aquela pra te constranger, jogar a garrafa e daí as pessoas ficarem perguntando coisas ainda apropriadas ou pedir pra você dar um beijinho em não sei quem pessoa, se é desafio como eu era cagona, né? porque eu não queria me meter nessas coisas aí porque eu não queria ser constrangida, também não queria perder meu bebê com um menino aleatório por causa de uma consequência eu queria uma coisa romântica, eu achava que era assim que funcionava que era romântico, que era um momento uuuh, eu ia ser meu príncipe encantado era isso que eu pensava, entendeu? peraí que eu perdi o fio da meada, só vou me reachar lembrei! aí elas queriam me entrar nesse negocinho aí, né? pra ficar constrangendo mais as pessoas ainda aí eu fazia o que? Não participava, mas eu queria assistir mas daí, Betina, ou todo mundo joga ou não pode assistir aí eu ficava de fora, não tinha amigos enfim, daí tinha uma menina no meu colégio que ela era mais... eu tinha medo dela, pra resumir, tá? eu não conversava muito com ela, enfim, a minha relação com ela era tipo... e saia correndo, tá? aí um dia, ficamos só eu e ela no colégio porque a minha mãe era professora, então eu era a última a ir embora do colégio, e fiquei lá a tarde que eu era a terceira e a guria me achou sentada num banquinho e foi lá, né? aí a menina nunca conversava comigo, ela perguntava o que? tá, mas tu é bebê? bem assim, né? e eu tipo, o que que eu faço? eu corro, eu tipo, enrolo e tal e eu comecei a enrolar num papo muito louco lá e ela não caiu, né? ela ficou tipo, tá, mas tu já ficou com a menina ou não? aí eu disse, não e ela, ai, sério? e daí eu já pensei assim, ótimo amanhã toda a sala vai ficar sabendo que eu nunca fiquei com ninguém, né? só que tipo, isso eu tinha 13 anos eu era bebê, só que também eu nem queria ficar com os meninos, entendeu? só queria pra poder dizer pras pessoas eu já fiquei com alguém, não precisa mexer, eu sabe, entendeu? mas ao mesmo tempo, na vida real, eu não queria mesmo, sabe? tipo, eu não tava preparada pra isso, não tava afim eu não gostava de nenhum menino que me interessasse, entendeu? eu simplesmente não queria sem contar que eu era muito cagona, né? porque tu sabe que quando tu tá nesse momento da tua vida que nunca avisou ninguém tu tem muitas incertezas, né? tu fica tipo, meu Deus, como é que faço? como é que não faço? como é que isso? como é que aquilo? não sei o quê? não sei como é que acontece e aí, eu tinha esses medos e eu não queria aí uma vez uma amiga minha falou assim ai, um amigo meu e o amigo dele vão vir aqui no colégio pra falar comigo e tal, tal, tal ai, tu já conhece ele ai eu, tá, beleza, ai a gente ficou esperando, a gente tinha, no colégio tinha tudo dobrado ai a gente ficou esperando perto do portão, esperando, 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 esperando menino nunca chegava, tava mega ansiosa, porque tipo, achei que ia rolar um lanço comigo dele, sabe? ai, tipo assim, ó, eles estavam, sei lá, uns 10 metros de distância sabe quando tu vê só dois pontinhos assim? eram eles chegando ai eu tava sentadinha assim, né? ai, olha lá, são eles e eu sim, eu saí correndo e me escondi no banheiro e lá eu fiquei trancada durante 45 minutos eu suava frio, a minha mão tremia e tinha um monte de menino no banheiro, tipo, o que aconteceu? ai, é que a fulana de tocha chamou dois amigos e estão lá na frente ai meu Deus, ai meu Deus, eu não vou lá, eu não vou lá, eu não consigo, não sei o quê e fiquei lá, tipo, morrendo por nada não tinha visto nem a cara dos meninos, entendeu? esse era o meu nível de ser uma pessoa medrosa e tinha zero interação com meninos, entendeu? acho que depois eu sei que eu era muito idiota, né? porque eu podia ter esperado os meninos chegarem e ter falado ai, então tá, a minha aula começou, eu vou lá, mas não eu saí correndo, foi muito ridículo, porque eles viram que eu saí correndo e depois a minha amiga falou, ai, eles só não entenderam porque que tu saiu correndo, tu me deixou lá sozinha aí eu falei pra ela, pois é, né? Deu uma desenteria coisas de louco assim, ela não teve como segurar mas o que eu quero dizer com tudo isso é que essas meninas, elas não se conformavam com isso e elas queriam arranjar um garoto pra ti a todo custo, tipo assim, ai não, então tem fulana de tal, ó fulana de tal fica com a petita, tipo assim, não, sabe? eu fico com alguma pessoa a força que eu não estou a fim sabe? Então não, amiga, não seja esse tipo de pessoa ruim, e se você tá assistindo esse vídeo e é esse tipo de menininha ruim, uma vadinha que gosta de constranger suas amiguinhas no colégio por causa de situações pessoais, não seja assim, tá? e se você é a pessoa que era que nem eu na época do colégio e se sente constrangida com isso porque você fica sofrendo essas perguntas querida, não se sinta, tá? Porque cada um tem o seu tempo de fazer as coisas e a gente não tem que se sentir pressionada e também, tipo, não fique com nenhum menino ou não sei o que, só pra assim, ela perder o status, assim, que fica na tua testa de bebê, porque, tipo, ninguém tem nada a ver com a tua vida entendeu? As pessoas não tem que ficar te pressionando com uma coisa idiota, e sim, se você é que nem eu, eu sofri muito tempo imaginando como seria o meu primeiro beijo e é isso, não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, se você conhece uma amiga que é bebê vai lá e compartilha com ela, não na página publicamente, né? compartilha no chat, né? Tipo assim, ó amiga, não precisa ficar preocupada, porque essa menina aqui também só foi verdadeiro com, sei lá, 15 anos opa, eu falei 15 anos, talvez tenha sido um pouquinho mais até então tá, um beijo pra vocês não esqueçam de deixar um super like nesse vídeo, se inscrevam no canal, mande o seu vídeo preferido deste canal, pra um amigo, pra que a gente possa ver cada vez mais inscritos, e muito obrigada pro pessoal que tá me acompanhando em todas as redes sociais, e tem mandado mensagens muito legais no Sessão Show, ah, e eu tô pensando também em fazer um Betina Responde, o que vocês acham? Vocês tem curiosidade? Vocês teriam alguma pergunta pra me mandar? Não teriam? Se teriam, já podem até mandar nesse vídeo, que aí a gente vai fazendo um recolhimento, entendeu? E é isso Beijo! Tchau, tchau!